Item de número 2, processos 48.500.53.55.2017-37 e 48.500.61.16.2017-02, que tratam do resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, a EMS, a vigorar também a partir de 8 de abril de 2018, bem como da definição dos correspondentes limite dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2019 a 2023, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 2 de 2018. O relator é o diretor Tiago de Barça Correia, informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral. Bom dia a todos e a todas. O contrato de concessão e distribuição nº 1, de 1997, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Mato Grosso do Sul, estabelece a data de 8 de abril para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis são aquelas que constam dos módulos 2 e 7 do PRORED. Em 23 de janeiro de 2018, na primeira reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública de nº 2, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e o período de contribuições se estendeu de 24 de janeiro a 3 de março, com a sessão presencial em 8 de fevereiro, na cidade de Campo Grande. Em 20 de março de 2018, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas, foi encaminhada à Energiza Mato Grosso do Sul e ao seu Conselho de Consumidores. Nos dias 22 e 23 de março, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores, respectivamente, para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições finais. As informações relativas ao cálculo de perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, por meio da nota técnica 30. E a base de remuneração foi informada pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do Memorano 134, retificada pelo Memorano 142. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, mediante a nota técnica 65, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Energiza Mato Grosso do Sul e, por sua vez, a SRD, por meio da nota técnica 38, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para a fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras no período de 2019 a 2023. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da Energiza Mato Grosso do Sul relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Convido inicialmente o senhor Fernando Maia para complementar a assentação oral já realizada no item 1. Obrigado. Bom dia novamente a todos. Agora vou abordar, no caso da Mato Grosso do Sul, uma questão relacionada ao cálculo de perda técnica. No módulo 7 do Prodiste, está muito claro, muito definido como que é o processo de cálculo das perdas técnicas. Ou seja, toda uma série de informações que a concessionária fornece. Por fim, a ANEL faz um cálculo dessas perdas no sistema de distribuição, faz uma crítica dos resultados e devolve solicitando informações adicionais e justificativas da empresa. infelizmente, nesse caso específico, esse processo não foi seguido à risca em todos os alimentadores. Pode passar, por favor? No caso do alimentador, que vem de Presidente Epitácio, também chamado de PEP 51, é quando da audiência pública houve essa nota técnica 126 e não apresentou qualquer inconsistência no cálculo de perdas desse alimentador. Posteriormente, agora na fase final, nós verificamos que houve uma alteração nesse alimentador, ou seja, a perda técnica que estava calculada de 17.700 MWh passou para 4.600, ou seja, ela tinha uma perda ali da ordem de 17% da energia injetada nesse alimentador e, por alguma razão, a área técnica desconsiderou esse cálculo e passou a considerar a perda média dos demais alimentadores da empresa, que é da ordem de 5,7% em cada alimentador. A razão que foi dada pela área foi problemas de subtenção no circuito. E aí nós ficamos com uma dúvida, ou seja, ou os dados estão errados, ou esse alimentador está operando constantemente em subtenção. Não, não é verdade isso. Fomos verificar, o alimentador está funcionando bem. Acontece que na metodologia de cálculo não são consideradas as compensações reativas. Os bancos de capacitores, que são vários nesse alimentador, é um alimentador que tem cargas significativas, bastante elevado. Por isso que a gente está falando aqui da sustentação de um único alimentador, mas que vai resultar no cálculo de perda técnica algo ali da ordem de 0,23%. Ou seja, nós pleiteamos uma perda técnica da empresa de 9,9%, estamos conseguindo 9,62% e achamos que devemos ter mais 0,23% por conta desse alimentador. Isso é relevante. Ou seja, quando a empresa está no combate à perda e esse 0,23% que deixa de ser perda técnica, ele se soma à perda não técnica e não dá para combater. Então, ou seja, tem relevância um número de 0,23% sim. Então, o que nós solicitamos é que seja seguido o processo, o rito que foi estabelecido e seja considerada essa perda de 0,23% a mais nas perdas técnicas da Energiza Mato Grosso do Sul. Consequentemente, isso se reflete na fixação das perdas não técnicas também. Muito obrigado. Convido a segunda oradora, a senhora Rosemary Costa, que representa o Conselho dos Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, na pessoa do Dr. Romeu Rufino. Quero cumprimentar a todos e estartar a nossa manifestação em relação ao quarto processo de revisão tarifária da Energiza M.S. Aqui está o nosso conselho. Pode passar, por favor. Dr. Romeu Rufino. No qual hoje estou como presidente. Estão todas as grandes classes de consumo e todas acompanharam com bastante desenvoltura o segmento, o prosseguimento do processo de revisão tarifária estartado lá em dezembro de 2017. Novamente, Dr. Romeu, preciso reclamar, porque nós tivemos o envio da planilha consolidada na quarta-feira, às 10 horas da manhã, véspera de feriado de Semana Santa. Nós também, todos nós. Então, há novamente um descompasso em relação ao que prevê o procedimento. Embora a gente já tenha ali acompanhado com o nosso consultor, Dr. Ricardo Vidinich, muito próximo dos técnicos aqui da casa, do que agradeço a todo o atendimento que foi dispensado ao Conselho de Consumidores. Pode passar. A influência do reajuste, dizer que a cada 20 milhões desse reajuste proposto e finalizado, nós temos um aumento tarifário de 1%. Pode passar. Nesses dados aí, levando-se em conta o critério do cálculo do OC, que foi revisto na sexta reunião da diretoria da ANEL, Essa mudança do critério regulatório provocou uma elevação na parcela B da EMS de R$ 16 milhões. Nós não pudemos participar da reunião que finalizou o OC, mas nós viemos na audiência pública, manifestamos o nosso temor em relação à questão do investimento, por conta do que ficaria. Nós tínhamos um índice previsto de cálculo do OC técnico, e é em cima dele que a gente fez a nossa consideração. Infelizmente, novamente, nós temos um problema com a resolução. Foi decidido por essa diretoria a manutenção do OC, em descompasso com o que vinha, historicamente, sendo seguido pela empresa, a sua suspensão, para a gente discutir em 2019. Esse impacto, quem paga é o consumidor. Então, é um aumento na remuneração dos investimentos de 101%. Vamos analisar isso. Pode passar, por gentileza. No item 3, no slide 3, nós queremos fazer uma consideração em relação ao laudo de avaliação dos ativos da EMS. Foram apresentados cálculos da base de remuneração regulatória da empresa, no processo, não vou citar, mas, enfim, processo 48.513.0414.02.2017, data de recebimento 12 de 2 de 2017, e sem a devida justificativa de valores que foram acrescidos e aumentaram a parcela B em 15 milhões. Esse slide foi feito agora, no final de semana, nós tivemos um retorno da área técnica ontem, quando a gente já estava aqui, mas há um remanescente, que a gente não foi explicado de onde veio, essa remuneração, essas obrigações especiais que oneram, conforme está ali explicitado nesse slide. E isso traz aí, novamente, uma elevação da parcela B da EMS, que dá a monta aí de 15 milhões. Ficamos nos perguntando se há razoabilidade. E tantas manifestações aqui que já antecederam no processo da EMT, nós temos falado de quê? De aderência, de aderência à realidade. Infelizmente, do que a gente vê, não tem muita aderência. Pode passar, por favor. No item 4, nós observamos aí, demoramos quase 20 dias para ter acesso à base de remuneração da EMS, mas conseguimos, na semana passada, tivemos aqui no dia 23, e tivemos acesso aos arquivos, e verificamos ali que é importante que a gente note, com a área técnica, essa elevação é em cabos que, em comparação com as aquisições com outras empresas, como ali a gente usou como referência a ACMIG, equipamentos ativos que foram adquiridos com uma elevação de 31%. A gente já passou por isso. Não quero rememorar, porque tenho pouco tempo, mas nós achamos que é importante que haja nessas auditorias essas verificações e essas comparações. Se a gente pode fazer como Conselho de Consumidores e, novamente, suscitar aderência ao que é real, porque são preços praticados mundialmente, é internacional, a gente quer questionar também esse aumento de 31% na compra, de cabos, enfim, aí, levando em consideração cada um deles, a gente trouxe esses daí como exemplo, pode passar. No item 5, a gente faz uma referência à questão da aquisição de medidores. Nos últimos cinco anos, houve uma elevação de 130 mil unidades consumidoras novas no Estado de Mato Grosso do Sul, na área de concessão, nos 74 municípios afetos à EMS. Alguma coisa a gente ouve, teve uma explicação, uma razoabilidade, mas verificar também 408 mil e 400 equipamentos de medição, queremos que sejam verificados. Se eles estão lá, será que foi troca mesmo? Havia necessidade? É seis por meia dúzia? E aí, a gente chega nesse patamar, em fevereiro de 2018, mudando o patamar da nossa concessionária para mais de um milhão de consumidores. Mas também achamos que tem um problema ali, que pode, obviamente, ser explicado, mas que a gente resolve verificar. Pode passar? No item 6, nós queremos levar em consideração o que foi estabelecido como custo operacional, que elevará a parcela B em 70 milhões ao longo dos cinco anos, sendo que, no primeiro, será dispensado 2 milhões a serem custeados pelos consumidores de energia. Esse número é extremamente injusto e contestável, neste momento em que se aumenta a tarifa muito acima da inflação. Definitivamente, não há justificativa plausível para essa medida, já que não existe certeza de que esses valores refletirão em aumento de pessoal ou acréscimo de custos operacionais. O que se observa na prática, o doutor Romeu e o nosso relator, o doutor Tiago, é que o empresariado continua procurando uma eficiência com a correspondente redução de custos. Então, aquela gordurinha que a gente manifestou lá na audiência pública, que nós tivemos pessoas do rural participando e dizendo que o serviço está descontente, não está aderente, nós estamos pagando uma tarifa e ele não vem sendo prestado, como o senhor que manifestou que ficou 30 horas sem energia. Então, será que esse valor que está sendo colocado como um plus a mais vai ser revertido? Já que a gente não obedeceu o OC, a gente quer aqui uma consideração razoável de vossas excelências com relação a isso. Nós queremos, sim, essa gordurinha, mas que se olhe a área rural no estado de Mato Grosso do Sul. E, por fim, o que foi informado para nós logo no início é que nós teríamos um aumento na alta tensão de 6,80, no efeito para o grupo B seria de 8,33. Enfim, nós estamos finalizando com 7,91, que é o que foi informado na planilha na quarta-feira passada e que possivelmente vai ser homologado aqui nesta casa. Mas a gente quer contestar isso levando em consideração que a parcela A também traz um plus de 4% nos valores acima da inflação. E, por fim, levando-se em conta que a parcela B eleva em 5%, também significativamente acima da inflação de 0,5 em um EGPM calculado em 2017. São essas as manifestações do Conselho de Consumidores. A gente sempre está aqui em defesa do que é o real. E, infelizmente, a gente vem aqui para dizer que o real ainda precisamos cavalgar mais, ser mais... Enfim, nós sabemos do contexto político, nós entendemos, mas o que a gente quer efetivamente é que seja olhado a área. E eu gostaria só de mais um segundinho, doutor Romeu, para dizer que o IASC tem que começar a perguntar para o rural o que está acontecendo. A gente tem uma reunião de Conselho de Consumidores, Brasil afora, e toda vez que a gente se reúne, e nas reuniões ampliadas que a gente faz no interior do Estado, a gente sempre ouve assim, puxa, olha, no urbano está bom, mas tem um problema muito sério no rural, em todas as áreas de concessão. Não é só afeto à EMS. Então, o IASC tem que começar. Todo produtor rural tem uma casa, ele tem um acesso de telefone que pode ser pesquisado para perguntar assim, na sua unidade consumidora rural, o serviço é eficiente, é adequado, é contínuo. Nós não vamos ter, acho que, uma resposta muito afirmativa. Eu agradeço em nome dos consumidores da área de concessão de energias EMS. Então, a revisão da tarifa da EMS a vigorar a partir de 8 de abril de 2018, conduzirá-se à aprovada, a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,87, sendo 7,91 para os consumidores conectados em alta tensão, e de 10,65 para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta os componentes desse incremento tarifário. A gente verifica que os encargos setoriais, os custos de transmissão e o custo de aquisição de energia se comportaram, contribuíram para um efeito da ordem de 1,38% até 1,89%. Tiveram impacto conjunto da ordem de quase 6%, 5%. O custo da distribuição aumentou 5,56%. Agora, os componentes financeiros tiveram um efeito neutro, tanto a retirada do efeito do exercício anterior, quanto o componente financeiro atual, o que conduz ao efeito médio de 9,87. A tabela 2 mostra esses efeitos discriminados por cada uma das rubricas da composição da tarifa. E a gente destaca que esse reposicionamento é decorrente de um reposicionamento econômico de 10,22%, que é composto de um aumento da parcela A de 4,66% e um aumento da parcela B de 5,56%. Os custos de transmissão na parcela A impactaram a revisão em 1,89 pontos percentuais e o aumento percebido decorre principalmente dos efeitos conjugados das novas receitas anuais permitidas às concessionárias de transmissão, que foram homologadas em junho de 2017. O custo dos encargos setorais, que teve impacto de 1,38 pontos percentuais, destaca-se deles o aumento da CDE ao uso, que também é decorrente dos valores homologados pela resolução 2.358 de dezembro de 2017 e contribuiu para um aumento médio sozinho de 1,5 pontos percentuais. Os custos da compra de energia impactaram essa revisão em 1,39 pontos percentuais e contribuiu para esse resultado a redução dos montantes de contratos de cota da Lei nº 12.783, contrato esses que possuem preço abaixo do custo médio de energia. Então, o gráfico 2 ilustra esse efeito da tarifa, com aquelas que tiveram impacto negativo e aquelas que tiveram impacto positivo, o maior deles, com 1,22 pontos percentuais, é exatamente a substituição dos contratos de cota. e o principal efeito de redução é o ingresso da tarifa do Rio Madeira e de Belo Monte, das usinas estruturantes, que contribuíram para uma redução de 0,46 pontos percentuais. Com relação às perdas de distribuição, as perdas técnicas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema, da concessionária, com pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O valor das perdas técnicas de 9,62% em relação a energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do Prudist. Do que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para definição é o da comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de trajetória, o ponto de parte da trajetória de perdas é estabelecido pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora, limitada a um percentual mínimo regulatório para o grupo ao qual a concessionária pertence. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que têm um desempenho melhores. No caso da Energiza Mato Grosso do Sul, a meta de perdas não técnicas foi defenda no terceiro ciclo de revisão tarifária periódica em 6,25 e é menor do que a média histórica da distribuidora de 10,26. Porém, a meta do terceiro ciclo também é inferior ao limite de 7,5 mercado medido definido para as empresas de grande porte. Portanto, não há trajetória de redução e as perdas não técnicas regulatórias para o mercado faturado de baixa tensão definida no ciclo ficam em 5,99 que equivale ao 7,5 deduzido no consumo mínimo de 1,51. A parcela B, cujos custos são administrados para distribuidoras, é objeto do qual se opera a metodologia de revisão tarifária. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual do ativo. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 48%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo IGPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos na tarifa. E, a partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Energiza Mato Grosso do Sul, a cobertura do custo operacional presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão superior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para o aumento tarifário de 0,36 pontos percentuais. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da sua vida útil. A respeito da remuneração de capital houve uma variação de 34,37% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto de 2,87 pontos percentuais. A situação adveio principalmente do aumento da base líquida, do OEC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões também e também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico a seguir que é o gráfico 3 mostra esse efeito. Então a gente tem uma base de remuneração do terceiro ciclo que ela é dada como 100% e ela sobe 34,4%. O efeito da remuneração do OEC responde por 14 pontos percentuais desse aumento. A remuneração das obrigações especiais por 8,9% e o efeito crescimento base líquida por 11,4%. Referentemente à cota de reintegração regulatória houve uma variação de 3,55% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou a tarifa em 0,18 pontos percentuais. E a situação proveio do aumento da base bruta combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,83% para 3,78%. Em relação à cobertura para anuidades houve uma variação de 44,99% em relação aos valores hoje contidos na tarifa mas o impacto foi de apenas 0,89 pontos percentuais. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para os cálculos de anuidade no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória do qual o cálculo de anuidades depende. No que tange às receitas irrecuperáveis houve uma variação de 19,47% em relação aos valores hoje contidos na tarifa e o impacto foi de 0,09 pontos percentuais. Esse resultado proveio principalmente da utilização da base de cálculo para o corporado cobertura de receitas irrecuperáveis desde a última revisão realizada em novembro de 2013 o valor das receitas irrecuperáveis foi fixado pela parcela B vencendo atualizados e reajustados subsequentes pela variação do mercado pelo IGPM e pelo fator X sem contudo refletir o aumento significativo da parcela A verificada nos últimos anos assim com a realização da revisão tem-se o recalco das coberturas de receitas irrecuperáveis considerando o novo patamar de receita que reflete o aumento da parcela A e não apenas a atualização do IGPM menos o fator X A tabela 4 resume os componentes financeiros da revisão da EMS em relação ao componente financeiro com impacto positivo mais expressivo foi a CVA em processamento que teve 10,13% já o impacto negativo mais expressivo é de 5,2% está relacionado com a CVA em cargos setoriais no caso da CVA energia foi impactada principalmente pelo custo repassado via método 3 e que somaram 234 milhões de reais dentre os custos considerados pelo método 3 destacam-se o risco hidrológico de contratos de cotas por garantia física com 115 milhões de reais e o risco hidrológico de Itaipu com quase 60 milhões de reais e o efeito do repasso do risco hidrológico do ACR que é aqueles que repactuaram 85 milhões de reais já a CVA em cargos setoriais foi impactada principalmente pelas contas em cargos de sistema e em cargos de energia de reserva destaques também o financeiro relativo à implantação do monólogo de controle patrimonial do setor elétrico que aqui a gente seguiu a mesma proposta do relator do voto anterior e assim o componente financeiro líquido vai resultar no valor de 7 milhões 95 mil 467 reais e 13 centavos já atualizado pela selic para abril de 2018 em relação a subvenção da CDE para os descontos tarifários o valor a ser repassado pela CCE a energia de Mato Grosso do Sul em relação às competências de abril de 2018 até março de 2019 vai ser de 13 milhões 546 mil reais esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados na exceção anterior para definição do fator X ele é composto por três componentes o que trata de ganho de produtividade que é o PD a trajetória eficiente dos custos operacionais que é o T que a gente viu que ela vai ter uma trajetória crescente e os componentes de qualidade de serviço que os dois primeiros são definidos na ocasião da revisão e o seu valor perdura por todo o ciclo enquanto o último é calculado anualmente o componente PD é o objetivo estimar os ganhos de potenciais de produtividade no distribuidor em função da produtividade média do setor do crescimento anual do seu mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa o valor definido no componente PD dessa revisão é de 1,32% o componente IT tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios e dessa forma considerando que ela se encontra abaixo então o componente IT é negativo e 1,45% como o fator X subtrai que é negativo de negativo que significa que está sendo acrescido o valor e no caso do PD está sendo retirado em relação ao componente que ele é fixado anualmente nos processos tarifários e é denominado mecanismo incentivo à qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre os anos de 16 e 17 e resultou em um valor de menos 0,16 então também vai somar a tarifa neste exercício deste modo o fator X a ser considerado nos reajustes da EMS para a próxima revisão é de menos 13 então ele chega contribuindo para o aumento tarifário em 0,13% em comparação com o resultado da audiência pública a gente verifica que pela tabela 5 que a revisão final teve uma variação de 0,53 então a gente tinha lá um processo médio aos consumidores na abertura de 9,34 e no fechamento de 9,87 tem a diferença de 0,53 pontos percentuais a diferença ela é um pouquinho maior no reposicionamento da parte da pessoal de baixa tensão os consumidores de baixa tensão que na abertura era de 8,9 foi para 10,22 significa um incremento de 1,32 pontos percentuais então os itens mais representativos que levaram a alteração dos valores submetidos à audiência pública foram os custos de energia e a parcela B os custos de energia é variar em função da atualização dos percentuais de perdas técnicas e dos contratos de energia e a variação da parcela B em relação à audiência pública decorre basicamente do novo valor da base de remuneração apresentada pela SFF que a gente abriu com os valores provisórios os gráficos 4 e 5 resumem o peso da tarifa então o custo da distribuição na tarifa da energia e da matriculação é de 34,2% o peso da energia é 40,3 o da transmissão é 90,4 os encargos setoriais são 16,1 agora quando a gente considera o valor pago pelos consumidores que tem tributos os tributos respondem por 23,1% da conta de modo que a distribuição passa até um peso de 26,3 que a parcela fica com a distribuidora a questão de energia é 31% transmissão 7,2 encargos setoriais 12,4 o gráfico 6 ele mostra a evolução da tarifa então a gente está chegando aqui na tarifa B1 residencial de 545 reais por megawatt hora que considerando a variação dos índices oficiais de inflação desde 2007 ela se situa bem abaixo ainda do índice de inflação apesar de ter tido um aumento significativo maior nesse último ciclo a inflação ficou abaixo desse último ciclo mas na média a tarifa tem caminhado abaixo o que significa que a gente tem conseguido contribuir com o ganho de qualidade de produtividade com o consumidor da energia do Mato Grosso do Sul em relação a definição dos postos tarifários ponto e fora de ponto e intermediário a energia do Mato Grosso do Sul propõe a manutenção do posto vigente das 17h30 às 20h30 fora do horário de verão e de 18h30 21h30 durante o horário de verão aqui o gráfico 7 mostra o posto ponto em relação ao posto intermediário a concessionária solicitou ampliação do posto antes do horário de ponto de 1h para 2h ou seja que passe a durada de 15h30 às 17h30 e de acordo com a empresa durante o período mais quente a demanda máxima do sistema ocorre no período da tarde um posto intermediário que começa às 16h30 pode ocasionar um deslocamento de carga prejudicial ao sistema vista a implicações decididas por acatar o peito da concessionária e cabe destacar que o aumento de duração do período intermediário resulta em tarifas fora de ponta menores a tabela a seguir resume os postos tarifários que vão propostos para o próximo ciclo então o período fora de ponta no horário de verão o grupo ponta e o posto fora de ponta e o posto ponta estão nas tabelas 6 aqui para o grupo A e para o grupo B em relação aos indicadores de DECFEC o gráfico 8 e 9 apresenta o histórico as apurações e os limites globais propostos então a gente verifica que a trajetória proposta de 2019 a 2023 vai implicar uma redução de 12,12% anual para o DEC e de 3,57% para o FEC então o limite hoje é de 11,91 horas para o DEC equivalente e vai terminar em 2023 em 10,63 a concessionária a concessionária a concessionária tem nos últimos 4 anos caminhado muito próximo do limite então são limites desafiadores no caso do FEC a concessionária tem demonstrado um pouco mais de folga no cumprimento dos limites mas a gente sai de 8,63% em 2018 e vai chegar em 7,11% lá em 2023 para avaliar a consistência dos limites os gráficos 10 e 11 se faz a comparação da distribuidora com as empresas da região centro-oeste então na barra é a Energiza Mato Grosso do Sul e as linhas são os limites estabelecidos para a CELG para a SEB e para a Energiza Mato Grosso elas só tem limites superiores aos estabelecidos para a SEB e em relação aos limites de individuais que é o DIC o FIC o DEMIC e o DICRI e que esses limites quando violados resultam em compensações às unidades consumidoras afetadas a tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas então o número de compensações tem gerado na ordem de 900 mil compensações no último ano e o valor compensado aos consumidores foi de praticamente 8 milhões e meio de reais então do exposto e com base nos documentos constantes do processo 48500 005355 2017 e no 48500 006116 2017 eu voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Energia Zamato Grosso do Sul a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,87% sendo de 7,91% para os consumidores em alta tensão e de 10,65% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição as turdes e as tarifas de energia elétrica até aplicar aos consumidores e aos usuários da Energia Zamato Grosso do Sul estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do desencate do sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos a conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE a Energia Zamato Grosso do Sul de modo a custear os descontos e retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,32% fixar o componente T do fator X em menos 1,45% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 2019 a 2023 a ser observados pela Energia Zamato Grosso do Sul fixar os postos tarifários vigentes para o período tarifário de 2018 a 2023 e fixar o referencial regulatório das perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022 conforme a tabela abaixo é o voto em discussão bem Tiago não sei se com relação a questão das perdas TEC foi objeto da sustentação oral tem alguma consideração adicional na verdade é que eu vou ter que alegar reconhecer alguma ignorância o processo das perdas desse alimentador eu só tomei conhecimento agora na sustentação oral não sei se tem ninguém da SRD aqui tem vocês puderem fazer algum comentário bom dia esse processo de cálculo de perdas ele envolve também a gente avaliar as tensões nas barras dos alimentadores e o que aconteceu é que no caso desse alimentador as tensões estavam muito baixas e aí nessa situação tem um viés de alta nas perdas que sai do nosso programa e aí por conta disso a gente teve que fazer um outro tipo de abordagem desse alimentador e aí adotou uma estratégia que a gente adota para todas as distribuidoras a gente definiu as perdas para esse alimentador com a base no resultado dos demais alimentadores que tiveram resultado consistente é isso que está na metodologia e é assim que a gente tem feito mas o que aconteceu é que das informações que a empresa encaminhou para a gente as perdas as tensões das barras estavam muito baixas fora inclusive dos limites regulatórios e aí nesses casos a gente teve que fazer uma abordagem diferente você está explicando então é que houve de fato observança da metodologia que se aplicou para o caso da energia desmatura para todas as demais dado essa aparente inconsistência que foi na informação inicial o caso aqui ficou um pouco mais intenso porque esse alimentador representa muito da energia que flui na distribuidora então de fato o impacto foi grande só que a gente fez da forma como faz para as demais e isso decorreu de problema de tensão ele alegou que no caso o problema não seria existente mas aí eu acho que é uma análise técnica que talvez tem que ser feito no âmbito do recurso a gente talvez tem que bater o que a empresa está medindo com o que a base que eles enviaram está dando de resultado porque a gente trabalha em cima da informação que eles encaminham e o que a gente fez foi nesse caso específico inclusive dado o impacto que isso teria na perda entrar com mais detalhe e olhar barra a barra inclusive então o que a base da distribuidora está mostrando é que as tensões estão baixas eu acho que de fato é um tema que não dá para exaurir aqui em um eventual recurso pode ser aprofundado essa questão bem com relação ao que foi objeto também da abordagem da senhora Rosimeire que aliás queria aqui parabenizá-la pela participação ativa sempre nos processos tarifários em regulamento eu acho que o Conselho do Consumidor é importante que tenha essa participação é exemplo do que se observa no caso de Energiza Mato Grosso do Sul e alguns comentários primeiro quando você considera essa questão do IASC para ouvir o consumidor rural eu vou verificar com a área que organiza o IASC e verificar se hoje ele já de alguma maneira contempla qual é a cobertura que se dá para essas unidades na área rural se não tiver adequada vamos aperfeiçoar a metodologia é claro que é justo é correto que você pleiteia de que tenha essa abrangeça a gente vai verificar com a área e para a próxima edição se não tiver de maneira adequada cobertura a gente vai aperfeiçoar o processo os outros pontos que você coloca é claro que é uma reclamação também recorrente a SGT está aqui presente não obstante o esforço que eles têm feito mas não tem sido suficiente tem de fato eu davi a necessidade de observar essa antecedência do encaminhamento porque já não é um assunto simples e fácil para o conselho contribuir se realmente não recebe com antecedência mínima estabelecida no PRORET aí dificulta sobremaneira a contribuição do consumidor então é legítimo o pleito a gente está atento vamos seguir no esforço no sentido de atender isso que você corretamente pleiteia a outra questão que você abordou com relação por exemplo para a disparidade do índice de inflação em relação ao IRT você sabe que as regras do processo tarifário ele não observa exatamente a questão da inflação no caso de revisão nem mesmo a parcela B porque quando é IRT quando é reajuste tem lá o fator X mas ele a parte da parcela B em alguma medida tem esse parâmetro mas na revisão nem mesmo a parcela B e a parcela A não tem mesmo então mas é claro que isso é uma explicação mas sobre a perspectiva do consumidor também é uma questão relevante a capacidade de pagamento do consumidor ele espera que o comportamento dos preços também não distoa muito do nível de inflação mas concretamente no caso da energia elétrica tem toda uma disciplina que tem que ser observada mas o diretor relator destacou naquele gráfico que olhando uma perspectiva mais ampla de longo prazo o comportamento da tarifa tem situado abaixo da inflação a gente sabe que no caso da energia do Mato Grosso do Sul teve período de um nível tarifário bem alto uma das mais altas e agora ele vem para um patamar dentro de uma certa normalidade e olhando então essa perspectiva mais de um período mais amplo ela tem se comportado abaixo da inflação em outros pontos que você abordou é claro que aplica-se a mesmo comentário que nós fizemos com relação à sustentação da empresa na reunião assim de pronto não dá para aprofundar você fez alguns questionamentos com relação à validação da base de remuneração da questão dos custos mas isso poderá ser olhado de uma maneira mais aprofundada no eventual recurso mas assim é bem-vindo essas contribuições elas talvez não tenham sido feitas com antecedência enfim conveniente para que haja tempo para as áreas analisadas e abruçadas sobre as mesmas porque as informações também não foram disponibilizadas em tempo isso tudo faz parte da perfeição do processo que eu me referi mas enfim eu queria mais uma vez reforçar a importância e a relevância eu acho que o Conselho Consumidor da Energia do Mato Grosso do Sul tem realmente participado de uma maneira muito interessante dos processos bem em votação acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energia do Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,87% sendo de 7,91% para os consumidores conectados em alta tensão e de 10,65% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica aplicava aos consumidores e aos usuários da Energia do Mato Grosso do Sul estabelecendo o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de custo da CDE a ser repassado pela CCE a Energia do Mato Grosso do Sul de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,32% e o componente T do fator X em menos 1,45% fixar os indicadores de continuidade da DECFEC para o período 2019 a 2023 a serem observados pela Energia do Mato Grosso do Sul e fixar os postos tarifários vigentes para o período tarifário de 2018 a 2023 é 18 postos tarifários é para imediato é 2018 mesmo está certo e por último fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2023 a 2022 conforme tabela abaixo que mostra a trajetória que na verdade é o valor de 9,621 e 5,99 respectivamente próximo a 2021